E aí pessoal, hoje eu vou falar para vocês aqui a respeito do A20S Que é um celular bem bonito, principalmente nessa cor vermelha E com isso eu já vou começar falando a respeito de um cuidado que você deve ter com ele Que é sobre a capinha Essas capinhas são um pouco duras, principalmente essas transparentes, igual a que veio nele E quando fica entrando os pozinhos, ela fica tendo atrito com a parte traseira dele Que não é das mais resistentes Então deixa muita marca Nesse daqui mesmo tem umas partezinhas que parece até que é trincado Quando você bate com uma faquinha, alguma coisinha assim Então realmente é bom de vez em quando você tira a capinha dele e dá uma limpadinha Para não encher de pó que vai danificar a traseira do seu aparelho Como eu disse, ele é bem bonito, apesar da sua construção não ser em metal O que é justificado até porque ele é um celular de entrada Ele está custando hoje, pelo menos o que eu vi na internet, estava na faixa de uns 900 reais Acho que até vale a pena pelo preço Então não dá para esperar também uma construção muito premium, já que ele é um aparelho barato Ele possui um processador octa-core com 3GB de memória RAM e 32GB de armazenamento Possui também um conjunto de câmeras, a principal de 3 megapixels A macro, se não me engano é a macro, que possui 5 megapixels E a wide, ou seja, a grande angular, que pega a imagem mais aberta de 8 megapixels Os numerotecs são bons, mas na prática é igual eu falo Tem muita gente que tem curtido com megapixel, mas é a qualidade da câmera que manda em si Megapixel, a quantidade de megapixel, refere mais ao tamanho da imagem Não quer dizer que a imagem vai ficar muito boa E esse é o primeiro ponto negativo desse celular, que eu vou começar falando Que é as câmeras Ele possui 3 câmeras, mas nenhuma é muito boa As câmeras traseiras, até que passam Tipo assim, se você estiver em um ambiente bem iluminado Ela possui um modo retrato, que dá um desfoquezinho lá Que se você estiver em um ambiente bem iluminado e souber mesmo o ângulozinho certo E tirar foto, até que passa, dá pra fazer uma foto bonitinha Mas a que eu menos gosto mesmo é a de 5 megapixel E a câmera frontal A câmera frontal dele eu achei bem, bem, bem fraquinha Até para um aparelho de entrada Ela me lembra muito as câmeras de um J4 da vida Tipo um, vamos ver, talvez um J5 Prime Lógico, não sei se é exatamente a mesma coisa Mas me lembra bastante, ela é bem fraquinha Eu não acho que... Para quem gosta de tirar foto, eu acho que não é uma boa escolha, não Ele é um aparelho grande, possui uma tela de 6.5 polegadas Esse é um ponto positivo, o tamanho da tela Mas, na contramão disso, o ponto negativo é que ela é uma tela somente HD Plus ou HD Plus Ela possui uma resolução bem baixinha até Se você gosta de uma qualidade de imagem muito alta Essa daqui não vai proporcionar essa experiência Mas, para um usuário comum, não é nada que atrapalhe o uso, não É como eu sempre falo, a gente tem que pesar sempre o preço do produto E o que ele oferece, aliado com o que a gente precisa Porque ele não tem a câmera muito boa, a tela não é muito boa Mas, ele também é um aparelho barato Ele é um aparelho de entrada Então, se para você, câmera não é o foco Se você também não se importa tanto com a qualidade da tela Já que você não joga tanto, você não assiste tanto Tem muita gente que usa um aparelho desse daqui E é maravilhoso para ele, entendeu? Então, depende muito do perfil do usuário Mas, tipo assim, comparando com outros Realmente a tela dele não tem uma qualidade tão alta Uma coisa bem positiva nele é a bateria Que tem 4000 mAh Então, tipo, para o conjunto que o celular oferece Ela supre bem, entendeu? Você consegue passar o dia inteiro sem nem se preocupar com colocar o celular para carregar E isso é uma coisa muito boa que a maioria dos celulares que foram lançados recentemente Possui A bateria dura bastante e isso é uma coisa muito positiva Porque você ter que ficar carregando o celular uma ou duas vezes por dia É meio chato para danar Para jogos até que passa Se você não deseja jogar jogos extremamente pesados Se você é um jogador mais casual, assim igual eu Então, isso não vai te atrapalhar em nada O processador dele não é muito melhor A memória RAM também não é das melhores Mas, se você é um jogador casual Então, não vai ter nenhum problema Para uso de redes sociais também Ele é aceitável, bem aceitável Você consegue usar o Instagram sem ficar travando Usa o WhatsApp sem ficar travando Usa o LX, não fica travando A maioria dos aplicativos você vai usar sem nenhum problema de travamento Então, nesse quesito, ele passa de boa Então, para jogos, eu não sei que seja um jogador muito exigente Que queira jogar um Fortnite da vida Ou alguns outros jogos aí acima de 4GB de armazenamento aí para cima O resto, ele roda muito bem Então, é isso Considerando o valor que eu falei na faixa de R$900 Eu creio que possa valer a pena sim comprar uma A20S Usado, tem muita gente que está pedindo na faixa de R$750 E eu acho que não vale muito a pena Porque com esse valor dá para você conseguir aparelho melhor Porém, se você achar nessa faixa de preço Mas com nota fiscal E ainda estiver dentro da garantia Aí sim, talvez pode valer a pena Porque ele vai estar comprando muito abaixo da loja Um aparelho que tem garantia ainda Obviamente, se ele não tiver nenhum quebrado, né? Porque se ele tiver com a tela trincada A garantia já não vai cobrir mais o seu aparelho Então, nesse caso, não vai valer a pena não Mas se ele não tiver nenhum defeito de funcionamento E estiver dentro da garantia Por essa faixa de preço, eu acho que ainda dá para passar E é isso aí Se você gostou, se inscreve no canal E valeu!